12 de março de 2024, Goiânia, Goiás. O lutador de MMA e empresário Paulo Henrique Rodrigues, de 27 anos, andava preocupado. Ele estava jurado de morte por um homem que não havia gostado de saber que sua namorada já havia ficado com ele. O homem ciumento em questão era Leandro Marcos Gomes Pereira e seu trabalho preocupava ainda mais Paulo. Leandro era de uma facção criminosa. Confira como foi o crime que tirou a vida do lutador e como a polícia conseguiu chegar ao autor de tudo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe você ver comigo até o final dessa conversa, que vou ter um reencontro com o doutor Carlos. Doutor Carlos, tudo bem? Aí em Goiânia, como é que está tudo aí? Para quem está vendo... Boa tarde, Beto. Boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende da hora que a pessoa assiste aqui com a gente. Para quem estiver reconhecendo, o doutor Carlos fez o caso mais famoso de 2023, que é o da envenenadora. Ele está aqui em uma entrevista ótima com ele no canal também, da Amanda Partata. Antes da gente entrar no lutador de MMA, alguma coisa nova da Amanda Partata surgiu nas investigações? Ou fechamos como fechamos? Tem alguma coisa a mais que aconteceu ou não? Sim, na verdade, hoje, tivemos uma notícia hoje sobre o caso da investigada Amanda Partata Mortosa. As investigações concluíram que ela foi a responsável pelos dois homicídios consumados, da Dona Luzia e do Leozão, e também por duas tentativas de homicídio. Do Seu João, que era o marido da Dona Luzia, e do Beto, que é irmão do Leozão, filho da Dona Luzia e do Seu João. E ela foi indiciada pela Polícia Civil, a prisão dela foi mantida, ela se encontra em uma prisão preventiva, e o Ministério Público ofereceu a ação penal contra ela, ela está respondendo por esses homicídios, e hoje nós tivemos a notícia de que ela entrou com um pedido para que fosse feito um exame, a defesa dela entrou com um pedido para que fosse feito um exame de sanidade mental. Então ela alega, o que já era desesperado na manobra da defesa, ela alegando uma doença mental, para tentar reduzir a pena ou se isentar de uma pena pelos crimes que ela praticou. Para quem não estiver lembrando, rapidamente, a Amanda Patata envenenou o pai e a avó do que ela chama de ex-namorado, mas eu diria que é uma ex-relação dela, para quem ela mentia que estava grávida, ela não estava grávida, ela vai até Goiânia envenenar todo mundo e ainda tenta colocar a culpa numa doceria. Está aqui no canal, tem a entrevista com o Dr. Carlos, e tem também um quadro comentado, onde eu explico bastante os pontos de quem é a Amanda e de quem é todo mundo que está envolvido. Então assista também. Dr. Carlos, o crime não para, infelizmente, né? Infelizmente temos uma polícia preparada, como é o caso de vocês aí. Vamos falar sobre um novo caso que aconteceu de um lutador de MMA, é isso? Isso, morreu aqui em Goiânia, foi morto aqui em Goiânia, com um disparo de arma de fogo. O Paulo Henrique, Biano, o Paulinho, como era conhecido aqui, é um lutador de MMA bastante conhecido aqui em Goiânia, uma pessoa muito querida, não só pela sua atuação no esporte, mas também pelo seu carisma, pela sua simpatia, educação com todas as pessoas que conviviam com ele. Era uma pessoa conhecida, por exemplo, até de colegas da Polícia Civil, que já tinham participado de competições de luta com ele. Era um exemplo de esportista em Goiânia, e também um exemplo de pessoa, em termos de humildade e simpatia, como eu já tinha dito. E ele foi morto a tiro no dia 12 de março deste ano, ou seja, no mês passado. Deixando em 2024. Isso, em 2024. E assim que nós tivemos a notícia, a Delegacia de Homicídios iniciou de pronto a investigação dessa morte e conseguiu efetuar a prisão do autor dos disparos num prazo de 48 horas depois do ocorrido. Quanto mais rápido vocês conseguem entrar na investigação, mais rápido vocês conseguem chegar à autoria. Você me falou que o Paulo, ele tinha quantos anos? O Paulinho tinha 27 anos. Nossa Senhora. Estava prestes a completar 28 anos. E ele tinha, ele era só lutador só, como se fosse só, mas eu digo, ele vivia da carreira de lutador de MMA, é isso? Ele não tinha outro trabalho, outra profissão? Não, além de lutador de MMA, ele era empresário também. Ele tinha uma oficina, uma loja de peças de automóveis aqui no setor de Goiânia, que é conhecido como Vila Canaã. É um setor que é voltado só para a comercialização de peças de automóveis e também para a oficina de veículo. Ele era, na verdade, lutador e empresário. Ele tinha alguma passagem? Eu pergunto isso para a gente entender lá na frente, porque eu imagino que seja o caminho que vocês fazem para ver qual é a ligação entre o autor e vítima e tudo mais. Ele tinha alguma passagem pela polícia? Ele era uma pessoa idônea? Ele era casado? Qual é a biografia dele também nessa parte? Não, era uma pessoa 100% idônea, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ou seja, uma pessoa correta, honesta, ele levou uma vida pautada no esporte e no trabalho. Então, ele desenvolveu uma trajetória exemplar no esporte, tem vários títulos dentro do MMA, títulos nacionais aqui, que é o esporte que ele praticava. E no seu trabalho, ele também desenvolveu uma trajetória exemplar, uma trajetória admirável, inclusive chegando a adquirir e montar uma empresa, que era uma empresa bem sucedida, trazia para ir num sustento tranquilo. E a morte dele aconteceu durante o dia, a tarde, a noite? Que momento do... foi a luz do sol isso? Foi a luz do sol, ele foi morto em plena luz do dia, por volta de 14 horas da tarde, de um dia de semana. É um lugar bastante movimentado, Então, o indivíduo se aproxima dele e efetua ao menos cinco disparos de arma de fogo, um revólver, e depois pode e busca se esconder para não ser preso. Há cinco disparos, acertaram, Paulo? Cinco disparos acertaram, Paulo. Ou seja, ele estava a curta distância, é isso? Curta distância. O Paulinho estava almoçando dentro da empresa, de que ele era o proprietário, e aí esse indivíduo, o autor do crime, ele se aproxima a uma distância curta e já efetua cinco disparos contra o Paulinho, e no prazo de dois, três segundos, ele já tinha efetuado os disparos e estava correndo para não ser preso. Então ele morre dentro do estabelecimento dele? Ele morreu na porta do estabelecimento da empresa dele. Nossa. Ou seja, quando o assunto chega para vocês, que ele tinha sido alvejado por cinco disparos, vocês logo, o que que vem a primeira, primeiro, no ponto da investigação, eu sei que vocês têm que abrir vários caminhos, latrocínio, briga, o que que logo de cara vocês conseguiram encontrar e que vocês já foram descartando? Ele tentou parecer um latrocínio, não tentou? Como que foi a investigação logo de início? Então, Beto, na verdade, o executor desse homicídio, que era o Leandro Marcos Gomes Pereira, depois eu explico como nós chegamos à identificação dele, mas foi um indivíduo que não se preocupou muito em esconder a autoria, não. Ele foi com o rosto à mostra, não colocou um capacete, não colocou uma máscara, e num lugar movimentado com várias pessoas, câmeras também por todo lado, ele se aproximou da vítima e efetou disparos. Depois, né, vamos conversar sobre isso, mas assim, depois, ao longo da investigação, quando ele foi preso, principalmente, e conseguimos apreender o aparelho celular dele, ficou claro por que que ele fez isso sem essa preocupação de esconder a autoria, né? Ele já tinha um plano de fuga para uma cidade do Brasil perto da Bolívia. Ele é de uma facção criminosa aqui em Goiânia, e ele já tinha esse plano de fuga, ele ia se esconder durante um período para, digamos assim, passar o período do flagrante, né, e aí ele iria partir para essa cidade da Bolívia num lugar de difícil acesso pela polícia, em que ele acreditava que não seria preso ali. Então, a elucidação da autoria, ela, a gente sabia que precisava ser rápida, né, pelo que, como você falou, nos crimes de homicídio, a atuação da polícia, uma atuação rápida, permite a eficácia da investigação e também a prisão do autor do fato, porque existe a chance de perda de provas e também de fuga do autor do crime. Então, agimos rápido para esclarecer a autoria, e vamos conversar sobre como isso aconteceu, e também para prender o Cota, né, que é o autor do homicídio, o Leandro, que é o apelido Cota dele, para que ele não fugisse depois do crime. E como que foi? Vocês chegaram ao local, e como que vocês conseguem ir desenhando até chegar ao autor? Vocês pegaram as câmeras e logo já identificaram o rosto dele, é isso? Isso, nós identificamos, pelas câmeras de segurança, né, nós identificamos o rosto dele, e hoje, felizmente, né, a polícia, a polícia civil do estado de Goiás, ela é aparelhada com uma estrutura tecnológica muito boa, então, nós conseguimos hoje cruzar, é um sistema de cruzamento, de reconhecimento facial, que cruza uma imagem captada com um banco de dados de imagem, de documentos de verbo, né, RG, enfim, CNH, todas as imagens cadastradas nesse banco são confrontadas com a imagem colhida, então, com esse cruzamento feito pelo programa, conseguimos chegar até a identificação da qualificação daquele indivíduo que foi captado nas imagens. Até para que fique claro, né, porque, às vezes, a polícia tem a imagem do investigado, mas isso não é suficiente para que ele seja qualificado, porque, óbvio que a polícia não conhece todo mundo, só pela fisionomia. Então, esse programa, ele faz um cruzamento com os documentos oficiais e nos traz uma qualificação daquele indivíduo. Então, nesse caso, a qualificação dele foi obtida dessa forma. E quando você chega ao nome, quem é? É Leandro, é isso o nome dele? Quem é Leandro? É o Leandro Marto, o Leandro Marto, o nome é Leandro Marto Gomes Pereira, o apelido Cota, é um indivíduo, já com diversas passagens pela polícia, ele é integrante de uma facção criminosa, com bastante atuação aqui em Goiás. Desculpa te contar, mas qual passagem? Passagem sobre o de quê? Olha, ele tinha dois homicídios, anteriores a esse, e nas investigações, apuramos que ele era, ele tinha matado na condição de disciplina de facção criminosa. Para explicar, o disciplina de uma facção, dentro de uma facção criminosa, existem vários papéis, né, o disciplina é aquela pessoa que tem o papel na facção criminosa de punir pessoas que violem as condições da facção. Então, por exemplo, o integrante da facção, que é o X9, né, que leva para a polícia informações sobre a organização criminosa, sobre os crimes, então o disciplina, ele passa, ele recebe o comando da chefia da instituição para executar aquela pessoa. É o nome bom, disciplina, né? É, exato. É o cargo perfeito, o nome já diz o que é praticamente. Ele é o Bedel, ele é um Bedel ali, para ver se está todo mundo de acordo na aula. Sim, então esses dois homicídios anteriores, né, do Cota, tinham sido praticados nessa função de disciplina de uma facção criminosa. Mas ele também tinha passagem por roubos, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, porte ilegal de uso permitido, tráfico de drogas, furtos. Inclusive, ele já tinha sido baleado por um policial rodoviário federal durante um assalto à residência desse policial. Nossa. Ele foi, e foi um dos pontos, inclusive, que confirmou a autoria. Porque ele, durante um assalto anterior, entrou na residência de um policial rodoviário federal, o policial rodoviário federal reagiu e baleou esse indivíduo, né, o Cota, na coluna. E ele ficou com um projétil alojado na coluna e por essa razão ele mancava. E nos vídeos foi possível perceber que o executor do crime também mancava. Não sei se você já tem acesso, eu posso te mandar os vídeos. Não, você me mandou. Foi um ponto que confirmou que realmente a pessoa que o nosso sistema de inteligência qualificou como sendo aquela pessoa da fisionomia que realmente era o Leandro Marcos Pereira, o Cota, né. Então, nós confirmamos por esse traço identificador dele que é o andar mancando. E aí vocês tinham um cenário, imagino, para vocês com um grande ponto de interrogação. Onde você tem um homem, que é o Paulo, que é um exemplo, que é ilibado, que não tem passagem, que é um empresário, um lutador, uma pessoa muito querida. E, do outro lado, o autor, que era um homem de uma facção criminosa, já comicídio, uma pessoa que vai lá para resolver problemas. Vocês chegaram a imaginar se o Paulo era da facção e ele estava sofrendo por falta de disciplina. Como que vocês começaram a juntar? De onde vem esse para conversar com esse? É, assim, logo de imediato, no início, né, da investigação, todas as investigações de homicídio, no início, nós trabalhamos de forma bastante aberta. Então, de fato, nós levantamos essa possibilidade, né. Já tínhamos ali autor e vítima e aí passamos a investigar qual seria o motivo, né. Todo crime tem um motivo, tem uma finalidade. Então, uma das possibilidades que nós levantamos seria essa, de mais uma vez o autor, que é o Leandro Cota, ter executado, né, o Paulinho, por ele, por a vítima ser, em tese, né, integrante da facção criminosa, ter violado alguma norma dessa facção, foi uma possibilidade levantada. Mas também não fechamos as portas para outras possibilidades. Porque a dinâmica, desculpa, a dinâmica era muito de execução mesmo, né? Uma execução. A dinâmica é chegar e... Não, não teve subtração. É, te matar. Ele chegou, matou e saiu. Não furtou nada, não subtraiu nada. Os outros homicídios, o Cota também não teve preocupação em não esconder o rosto, ter imagens, ou não? Nos outros homicídios, ele não praticou sob a gravação de câmeras de segurança. Mas tinham testemunhas, em um caso, tinha testemunha do momento do disparo, e no outro caso, tinha testemunha que percebeu ele fugindo. Então, em nenhum dos casos, é o indivíduo que planeja muito bem a execução do crime para esconder a autoria. Ou talvez a vaidade do criminoso de querer que todo mundo saiba quem é ele, né? Até para ele ficar com uma cara reconhecível. E como que vocês chegaram à motivação? Porque vocês eliminaram que ele não era do PCC2, não sei se é PCC2, não era da facção. Como que vocês vão chegando? Porque exatamente isso, o que liga o autor à vítima, afinal? Exato. De praxe, nessas investigações, para nós entendermos o motivo, como a vítima já morreu e não pode explicar as desavenças, as inimizades que tinha, nós intimamos, tentamos ouvir as pessoas mais próximas a ela. Então eu intimei a mãe da vítima, intimei pessoas que pela rede social eu identifiquei como amigos próximos, amigas próximas, pessoas da mesma academia que ele lutava e nessas oitivas, a principal oitiva foi de uma amiga próxima dele que nós identificamos pelas redes sociais dele, uma análise de vínculos de amizade, uma amiga próxima dele que relatou que ele tinha lhe confidenciado que estava sendo ameaçado de morte pelo Leandro e nos trouxe inclusive um motivo, um motivo dessas ameaças. Ela nos relatou que o Leandro era solteiro, perdão, o Paulinho, a vítima do crime, ele era solteiro e ele já tinha ficado com uma determinada menina, o nome dela era Giovanna, determinado dia, no início do mês, o crime foi dia 12, por volta do dia primeiro de março, o Paulinho, a vítima do crime, encontrou essa menina em uma festa. Ele não sabia que essa menina, Giovanna, com quem ele já tinha ficado, tinha um namorado, mas ela tinha, o namorado dela era o autor do crime, o Leandro Cota. E ela estava nessa festa com o autor do crime, o Paulinho não sabia que eram namorados e fez uma brincadeira com ela, falou, ô Giovanna, você está me traindo? Eles não tinham nada sério, foi uma brincadeira, todo mundo falou que o Paulinho era muito brincalhão. Enfim, aí o Leandro, que era namorado da Giovanna, não gostou, por óbvio, descobriu ali que estava sendo traído, né? Só para entender, então o Paulo estava tendo uma relação com a namorada dele, ou isso foi anterior? Na verdade, nem foi uma relação, foi uma ficada, em outra festa, um beijo numa festa que eles se encontraram. Quanto tempo antes da morte dele? Essa situação foi por volta de 10 dias, 10 a 11 dias antes da morte do Paulinho. Então o namoro era super recente, ou ela já era namorada do autor? Ela já era namorada... Ah, então ela trai o namorado de uma facção criminosa. Exatamente. E o Paulinho não sabia que ela namorava e não sabia também que o namorado dela era disciplina de uma facção criminosa. Jesus. Então ele se aproxima dela fazendo uma piada, né? Ó, Giovanna, está me traindo? Ele achou que ela fosse falar, não, é meu amigo, mas você também não é nada meu, né? Imagino que ele achou que fosse uma situação leve, né? Uma brincadeira. E na verdade não era. Nesse momento teve uma situação interessante, porque o Leandro, o executor do homicídio, depois da piada ele vai tirar satisfação com a vítima, Paulinho, e o Paulinho chega a pedir desculpa. Ele fala, não, desculpa, eu não sabia que era sua namorada, foi uma brincadeira. Mesmo pra você ter ideia, ali o Paulinho era o lutador de MMA, ou seja, uma pessoa com habilidade em lutas corporais, e do outro lado o executor do homicídio é um cara que mancava, praticamente com uma deficiência física, mesmo assim o Paulinho ele tem essa postura humilde, sem saber que ele era de facção criminosa e pede desculpa pela brincadeira. E aí o executor do homicídio, o Leandro, ele vira pro Paulinho e fala assim, não, quem perdoa é Deus, quem perdoa é Deus, e sai. Então, eu tenho certeza que nesse momento, o Leandro já tinha decidido que mataria o Paulinho por essa brincadeira. E ele nem teve a certeza de que a namorada dele ficou com o Paulo, ou teve depois, sei lá, mas naquele momento não se estabeleceu uma coisa, ah, eu fiquei com ela, não teve essa confirmação, pelo que você está me contando, talvez ela tenha confirmado depois, não sei, se chegaram a ouvir a Giovana, não? Ouvimos a Giovana, pelo que ela falou, pelo que a amiga próxima do Paulinho também falou, naquele momento ali ficou claro que a Giovana já tinha ficado com o Paulinho. E há quanto tempo eles namoravam o Leandro e essa menina, essa Giovana? Pelo que, pelos depoimentos, eles namoravam por volta de seis meses, não era um período longo também, mas já era um namoro consolidado. E recente, além de tudo, então ficou muito claro que a traição dela tinha sido há pouco tempo, e aí o que que ela conta, o que que ela fala, que ela chega a contar para o Leandro que ela ficou mesmo com o Paulo? Ela não me falou se foi ela que contou, não me detalhou qual foi o diálogo específico em que ele teve a certeza de que ela realmente tinha ficado com o Paulinho, mas pelo que, pelo depoimento dela se extrai que ficou muito óbvio naquele diálogo ali que ela já tinha ficado com o Paulinho durante o período em que eles namoravam. É, gente, o Ministério da Justiça adverte não fique com mulheres de pessoas de facção criminosa, pelo amor de Deus, porque essas pessoas elas têm a violência como trabalho, né, e é, e é, tem uma certa, não sei, e aí quando você consegue, então, ali que vocês conseguem entender, então, que em tudo foi por ciúmes, é isso? É, nesse momento, né, depois da oitiva dessas pessoas, a mãe do Paulinho também confirmou e ele falou pra ela que estava preocupado, que ele estava com medo, porque tinha sido ameaçado, ele relatou pra mãe que tinha visto o Leandro, né, o assassino, rondando a empresa que ele trabalhava, observando a movimentação, então, ele chegou a relatar pra mãe que também estava preocupado com essas ameaças, e aí somamos a história, né, dessa amiga próxima, desses diálogos que o Paulinho teve com a mãe dele, e concluímos que realmente, né, o motivo do crime seria ciúmes, né, então nós tínhamos a autoria confirmada pelo cruzamento dos dados do nosso sistema de tecnologia, de cruzamento de reconhecimento facial, e tínhamos a motivação que nós chegamos até ela pela oitiva de pessoas próximas à vítima, e aí nossa missão passou, então, a ser localizar e prender o Leandro Cota, que é o executor desse crime, né. Uma pergunta antes de você chegar até o autor, a prisão, o Paulo, essas ameaças de morte que eles eram também pro WhatsApp, ou eram veladas? Ele tinha elementos, ele recebia mesmo, assim, olha, eu vou te matar, fica ligado, ele chegou a ter isso? A ameaça que ele relatou foi essa, né, do momento da brincadeira, quando ele pediu desculpas, e o Paulinho, o Leandro Cota, o assassino, disse que quem perdoava era Deus, e aí, pouco tempo depois, ele descobriu que o Leandro era de facção criminosa, que tinha notícia de outros homicídios dele, e o fato de ele ter visto o Leandro rondando a empresa do qual ele era o dono, então, esse era o contexto de ameaça que ele relatou para as pessoas próximas. E ele não procura a polícia? Não procurou a polícia. Já antecipando uma pergunta lá na frente, já pegando isso, ele com uma ameaça dessa seríssima, porque é um autor de uma, ele participa de uma facção criminosa, ele já sabe disso, ele já sabe que ele tem homicídio nas costas, ou seja, matar alguém para esse cara, e os homicídios que a gente ficar sabendo, né, doutor, porque tem, quantos aí podem não ter nem chegado até ele. Uma pessoa que estiver numa situação dessas, ela deve fazer o quê? Fugir do Brasil? É, é uma situação complicada, eu acho que, infelizmente, para ser bem sincero, esse registro na polícia, eu acho que é importante para que a ameaça seja punida, mas não tem condição da polícia garantir a integridade dessa pessoa, porque o Estado não tem condições de colocar uma escolta, uma proteção 24 horas por dia para os indivíduos ameaçados, né, então o ideal seria que ele adotasse cautelas para dificultar, né, o acesso do Leandro até ele, né, por exemplo, não frequentar os lugares que ele iria sempre, o que eu sei que é difícil, né, porque ele precisa trabalhar, ele tem uma empresa para gerenciar, mas, assim, como forma de proteger a vida, talvez fosse o caso de se afastar, né, uma ameaça realmente idônea como essa, porque é uma ameaça que tinha tudo para ser cumprida, né, então para proteger a vida, talvez até fechar a empresa, né, e ir para um local desconhecido do indivíduo que o ameaçou, talvez fosse uma forma de salvar, né, eu digo isso não para voltar atrás, porque já aconteceu, mas para que outra pessoa que, né, que passe por essa situação, se for uma ameaça idônea, acredite na possibilidade e adote providências para salvar a própria vida. Mas faça um boletim de ocorrência também, porque se algo acontecer, vai facilitar para que você tenha justiça, para que você tenha já a explicação feita. E o Leandro continuou tendo uma relação com a Giovana, vocês começaram a seguir a Giovana para ver se ela chegava até ele, como é que vocês chegam ao autor e ele se precaveu, o autor, de não ser pego? Sim, ele, depois desse fato, ele continuou namorando com a Giovana, tá, mas, quando ele, depois que ele mata o Paulinho, então do dia primeiro, né, que foi essa situação da ameaça, até o dia 12, que foi o dia do homicídio. Só para sempre eu falo as datas, porque podem estar vendo em 2080, então 1º de março de 2024 é quando acontece o aviso quem perdoa a Deus, a morte do Paulo é dia 12 de março, 10, 11 dias depois. Exatamente. Então dentro desse período o Leandro continuou namorando com a Giovana, né, não sei se eles se encontraram, não cheguei a entrar nesses detalhes, mas eles mantiveram formalmente o vínculo de namoro. E aí no dia 12 de março aqui de 2024, agora, mês passado, né, no momento que a gente grava, o Leandro executou o Paulinho e aí ele fugiu. Nós apuramos que ele fugiu e nunca mais ele encontrou com a Giovana. Até porque ele tinha uma ficante também, ele tinha uma amante, né, uma pessoa com quem ele ficava e ele foi para casa. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Ele se escondeu na casa dessa ficante. Ele foi até lá, a ficante morava com a mãe, nós ouvimos a ficante, ouvimos a mãe e o que foi apurado é que ele chegou lá assim, muito humilde, aparentando ser uma pessoa muito boa. A mãe, então, aceitou que ele ficasse lá e ele ficou escondido lá até o momento que ele foi preso, né, 48 horas depois do crime ele foi preso por policiais civis da delegacia de homicídio, pela minha equipe na delegacia de homicídio. Nessa casa? nessa casa dessa ficante. Você pode me contar como é que vocês conseguem chegar até essa casa ou isso é um segredo de investigação que é melhor não contar? Então, assim, eu acho que, olha, ele se escondendo nessa casa, ele realmente, em um primeiro momento, ele dificultou que a polícia o encontrasse, porque não é uma pessoa com quem ele tinha um vínculo constante. Ele ficava com essa menina aleatoriamente, não ligou para ela avisando que ia, ele simplesmente bateu na porta da casa dela e pediu, pediu asilo. Não explicou por que que ele estaria lá, né, para a mãe, ele falou para ela que tinha matado uma pessoa, mas, ou seja, não tinha nenhum rastro de que ele teria ido para lá, não tinha testemunha que ele ia indo para lá, não tinha filmagens que não chegaram de que ele teria ido para lá, então, nós passamos a procurá-lo de imediato, logo após, assim, o crime foi praticado às 14 horas do dia 12 de março de 2024, quando foi 17 horas, nós já tínhamos esclarecido a autoria e a motivação, em 3 horas esclarecemos a autoria e a motivação, foi um crime fácil de ser esclarecido, mas aí passamos a procurá-lo, para que ele fosse preso em flagrante ainda, e no flagrante não posso deixar passar muito tempo, se eu deixar passar muito tempo, eu tenho que representar para que o juiz autorize, isso na prática, às vezes, depois do meu pedido de prisão, às vezes o juiz leva 5, 10 dias para analisar, e aí tinha uma chance grande dele fugir, então, eu sabia que eu precisava encontrá-lo no flagrante para garantir que ele não fugisse, e ele se escondeu na casa dessa pessoa que não tinha um vínculo bem estabelecido com ele, então, nós procuramos, na casa dos parentes, levantamos todos os vínculos familiares dele, tios, sobrinhos, parentes, primos, avô, avô, avó, então, procuramos ele em todas essas casas mais prováveis, amigos próximos dele, e nada de encontrá-lo, né, as diligências não foram interrompidas, e usamos, como ele não foi encontrado nas residências de pessoas próximas, nós tivemos que usar uma investigação cibernética para rastreá-lo e encontrá-lo na residência dessa ficante, nesse ponto, eu não posso detalhar muito nem como foi essa investigação, mas foi uma investigação ligada a tecnologia de uso de aparelhos de elétrons. chegar lá. Não, porque eu também sempre falo, cuidado de o canal não ser um manual às avessas, né, como fugir da polícia, não é esse o nosso intuito também nessa parte. E ele tinha uma, vocês depois descobriram, qual era o plano dele? Era ficar ali e depois ir para Bolívia, é isso que você falou? Exato, o plano dele era esperar passar em dois dias e durante a noite ele ia fugir, ele já tinha organizado uma Hilux com uma placa, uma placa, sem ser uma placa fria, uma placa normal, sem restrição, para que ele fosse até essa cidade próxima à Bolívia buscar a proteção ali da facção criminosa que ele era, que ele integrava, né. Então nós prendemos ele por volta de 17 horas pelo celular dele nós identificamos que o plano dele era fugir na noite daquele dia, ele devia fugir por volta de 19, 20 horas daquele dia. Nossa, literalmente por duas horas, três horas você consegue efetuar a prisão dele. Quando vocês chegaram ele teve reação de não se entregar, ele teve, ele foi surpreso, como é que foi o momento que vocês chegam para pegar ele? Ele estava no apartamento no segundo andar, e a polícia arrombou a porta da casa porque tinha certeza que ele estava lá dentro e ele tentou pular pela janela. Ele estava no quarto que dava acesso à janela do segundo andar e ele tentou pular pela janela e já tinha, eu dividi a equipe na equipe dessa operação de prisão, eu fui pela porta da frente, mas eu coloquei parte da equipe já nas janelas desse prédio, para que se ele tentasse fugir pela janela, que ele fosse preso também. Então antes da entrada eu posicionei policiais em todas as janelas do prédio e de fato foi o que aconteceu. Quando nós arrombamos a porta de entrada ele já tentou pular pela janela, viu que tinham policiais ali do lado de fora, voltou para dentro e acabou sendo preso pela nossa equipe. Não apresentou naquele momento nenhuma reação, não tentou entrar em confronto com vocês, disparar nada? Não, não, na verdade assim, a entrada é muito rápida, até por uma técnica de entrada, justamente para dificultar que ele pense em reagir. Então ele não esboçou reação agressiva contra a polícia, a única reação dele foi a tentativa de fuga mesmo. E a ficante dele e a quase sogra dele estavam na casa? Estavam na casa a ficante a quase sogra. Eu chamo quase sogra, porque... Definiu muito bem, estavam na casa, ficaram assustados, a ficante eu nem considero como uma vítima não, porque ela sabia que ele estava se escondendo de um homicídio, mas a mãe dessa menina era uma vítima, porque ela não falou para a mãe que ele estava ali por estar se escondendo pela prática de um homicídio. Então ela teve a casa arrombada pela polícia, viu o indivíduo sendo preso, sem ter culpa nenhuma por ele estar escondido ali. E a saficante ela vai responder também por alguma coisa? Ela fez algum crime? Ela praticou sim um fato que é definido como crime, que é o favorecimento pessoal, da proteção para uma pessoa foragida. Mas ela é menor de idade, então a responsabilidade dela não vai ser por um ato infracional. A responsabilidade dela vai existir mas por um ato infracional, então ela não vai ser presa porque não teve violência, nem apreendida, não teve violência nem grave ameaça. O adolescente só é apreendido no Brasil quando tem violência ou grave ameaça. Então ela está solta, mas ela vai responder isso judicialmente dentro do prazo da idade dela. vocês acharam a arma do crime? Não, ele chegou lá já sem a arma do crime, nós questionamos isso a ele, aqui nós sempre trabalhamos pela legalidade, então questionamos ele, ele não entregou a arma do crime e aí não usamos nenhum meio que coagisse ele a indicar a arma porque aí já passaria a ser algo injustificado da polícia. Então não conseguimos chegar à arma do crime justamente por seguir um procedimento pautado pela legalidade, isso não foi possível. E como foi o depoimento dele? Ele conta? O que ele fala? Ele se defende? Ou ele assume? Acabou? Ou ele ficou em silêncio? Beto, é um ponto interessante porque quando ele foi preso ele confessou o crime, ele disse que teria inclusive se livrado da arma, jogado a arma em uma lixeira antes de ir para a casa do sacrificante, ele não sabia indicar onde é que estava a arma, ele fala por que que ele matou, ele contou essa briga que teve com o Paulinho, falou que não tentou matar o Paulinho na hora porque sabia que ele era lutador, viu pelo porte físico dele, pelas orelhas, e sabia que ele falou assim, ele falou com essas palavras, se eu fosse para cima dele eu ia tomar um pau. Então eu pensei num jeito de matar ele sem que ele pudesse se defender. Então ele contou histórias sem saber. Super premeditado esse crime. Super premeditado. Mas quando ele foi ser ouvido formalmente, o advogado dele orientou que ele mentisse. Então ele mentiu dizendo que não conhecia o Paulinho, que não tinha sido ele, enfim, foi um crime filmado, ele foi na casa que ele foi preso e foi apreendida a mesma roupa que ele estava quando ele praticou o crime. Ele estava com a camisa do tio Patinhas com os irmãos metralha e com um tênis azul turquesa. Então ele chegou na casa dessa ficante só com essa roupa e era a roupa do corpo. Essa roupa foi apreendida lá com ele. Ele foi filmado praticando o crime. Então assim, ele negou, mas as provas são muito robustas no caso. Não tem dúvida nenhuma de que ele é o executor desse homicídio. Acabei te cortando na hora lá atrás quando você fala que ele confessa, ele fala que não matou na hora porque ele ia dar um pau, ele ia tomar um pau da vítima. E o que você ia completar? Alguma coisa que eu te cortei? Não. Foi isso. Então assim, o que é interessante é que ele informalmente confessou tudo. Ele não teve receio de confessar. E aí ele teve uma conversa com os advogados, com o advogado dele, e o advogado orientou a mentir e aí no depoimento no interrogatório formal ele detupou totalmente o que ele havia contado para a polícia. Ele nega a autoria mesmo com toda a filmagem? Sim. Aí no interrogatório formal ele negou a autoria. Só que acabou que ele apresentou no interrogatório também, apesar dele ter negado, ele foi confrontado com algumas perguntas que acabaram confirmando que ele é o autor. por exemplo, nós perguntamos para ele que dia que ele tinha se escondido na casa dessa menina. E ele falou não, foi na terça-feira. Até porque isso ele sabia que a gente tinha como provar. Ele falou terça-feira, digamos assim, quinze horas. Uma hora depois do crime ele chegou lá. Eu falei, você levou alguma roupa para lá? Ele, não, só com a roupa do corpo. E você ficou lá quanto tempo? eu fiquei lá até hoje no momento que eu fui preso. ou seja, ficou muito claro que logo depois do crime ele se escondeu na casa dessa pessoa só com a roupa do corpo, sem estrutura. Então, algumas perguntas do interrogatório, apesar dele no interrogatório formal não ter confessado, ele deu respostas que confirmam que ele é o autor desse crime. E se ele estava se escondendo na casa da namorada que não era pela morte do Paulo, ele estava se escondendo por quê? Ele também foi perguntado para ele sobre isso e ele fala que simplesmente queria passar uns dias lá. Você estava se escondendo da vida? Você estava se escondendo da vida, exato. Não é muito, não é verossímil o que ele fala porque não tem uma razoabilidade, não tem uma racionalidade. Vocês mostram a imagem? Mas ele realmente fala isso, não. E vocês mostram a imagem? Olha, você aqui matando, vocês mostram a imagem da câmera? Aham. E ele fala o quê? Não sou eu? E ele fala que não é ele. Fala que não é ele. E a roupa, quando você pega, a roupa foi periciada, era revólver ou pistola que ele matou? Revólver. Foi com revólver. revólver deve ter mais pólvora, né? Porque eu já aprendi isso, que a pistola usa o gás para não sei das quantas e o revólver usa para cá. Então, a roupa provavelmente tem resquício de pólvora. Vai ser periciada? Está sendo? Ou não precisa? Sim, ela foi remetida à perícia para que se verificasse resíduo de pólvora. Agora, essa é uma perícia que nem sempre ela é conclusiva, porque a pólvora deixa vestígios grandes, às vezes, com o próprio decurso de tempo, ela some naturalmente, inclusive na mão. Então, é uma prova que, e na roupa também, nem sempre tem uma fixação que garanta a preservação desse vestígio. Mas, assim, por cautela, nós mandamos para que caso haja o vestígio, seja uma prova adicional. Mas, os elementos que nós já temos já são mais que suficientes para que ele seja condenado. Eu aprendi, inclusive, com grandes peritos da Pílsa Técnica e Científica do Brasil inteiro, que o positivo de pólvora é positivo, negativo não obrigatoriamente é negativo. Exatamente. Tem essa parte. As roupas, que elas são gritantes, porque não é uma camiseta preta. Não é um tênis branco, é um tênis azul, turquesa, e uma camiseta muito... Até a camiseta foi pensada, você chegar para matar uma pessoa com os irmãos metralha, é muito... Até nisso. Quando mostrado, olha, mas esta é a sua camiseta, este é o seu tênis, é igualzinho do moço que está aí que não é você, e que manca igual você. Ele fala, não sou eu, acabou, é isso? É, ele fala que não é ele. E a camiseta, um detalhe a mais, a camiseta é colorida na parte da frente, com a imagem do tio Patinhas, os três irmãos metralha, irmãos metralha, e na parte de trás é a mesma imagem, só que preto e branco, sem cor, né? E também pode confrontar, é muito específico, e ele nega, eu pedi para que ele andasse, eu filmei, no interrogatório, ele caminhando, ele manca com a mesma perna que ele manca no vídeo, mesmo assim, ele fala que no vídeo não é ele, né? É aquela situação do marido que é pego em flagrante e diz para a esposa que não é aquilo que ele está pensando, né? É, calma, não é nada disso que você está pensando, eu posso explicar. Aquela frase horrorosa sem falar, é melhor nessa hora a gente assume porque vai ficar péssimo. Doutor, tem mais alguma parte desse caso que eu não tenho perguntado? Eu não falei do local do crime de perícia porque eu acho que o local do crime se falou por si só com as imagens, né? Mais do que a perícia ali vai só confirmar que ele morreu com cinco tiros igual a câmera está mostrando. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que seria interessante? Não, na verdade foi isso, né? O ponto desse caso específico, né? O que marcou esse caso aqui foi essa necessidade que a polícia tinha e nós fomos cobrados nesse sentido de apresentar uma resposta rápida, né? Até porque depois ficou bem claro que se não houvesse essa resposta rápida por mais duas ou três horas esse indivíduo teria fugido e provavelmente esse crime ia ficar impune, né? Então recebemos essa missão de dar uma resposta rápida e a equipe lá é uma equipe pequena a mesma equipe que trabalhou na investigação da Amanda Partata é um delegado que sou eu, né? Quatro agentes um escrivão de polícia então nós trabalhamos ali ininterruptamente nesse período de uma noite pra outra não foi interrompida nenhuma diligência pra que ele pudesse ser preso em flagrante a prisão dele foi convertida em uma prisão preventiva o inquérito foi finalizado em dez dias o inquérito já foi remetido ao judiciário também e ele já foi denunciado já está respondendo pro homicídio, né? Então mais um caso eu lembro do caso da Amanda, Beto que muitas pessoas falavam assim ah, mas a polícia só agiu rápido porque porque tinha envolvimento uma das vítimas era a servidora da polícia civil, né? Então é um caso que a vítima não tinha nenhuma influência relevante e a polícia agiu rápido da mesma maneira a investigação se mostrou eficiente tecnológica e eu fico feliz em poder e agradeço aqui também mais uma vez a oportunidade que você dá pra polícia civil mostrar esse trabalho eu acho que nós como instituições públicas devemos essa transparência à sociedade de mostrar que a polícia brasileira ela tem capacidade de dar respostas rápidas e respostas eficientes pra sociedade diante de crimes graves Deus que nos livre de ser vítimas mas em caso nós sejamos vítimas todos esperamos isso da polícia e eu fico feliz de trazer mais um caso em que a polícia respondeu de forma rápida as expectativas da sociedade eu também eu até aproveitando eu sempre acho que o canal ele pode ajudar as pessoas a se aproximarem da polícia a polícia das pessoas eu acho que isso traz inclusive uma maior essa aproximação entre sociedade e polícia faz com que não haja mais aquela coisa assim ai Deus me livre polícia você entende você compartilha o trabalho você percebe que é o trabalho necessário e sério e diminui até a sensação de insegurança eu acho quando você tem uma polícia atuante e ela fala da atuação dela eu acho que a pessoa é bom quando você eu quero sempre muito entrevistar todos os delegados investigadores peritos infelizmente algumas cidades alguns estados não permitem eu acho isso uma tristeza porque você é a voz da polícia nesse momento e você é a pessoa que está atuando então é legal quando você entende pô é o delegado que fez aquele fez esse trabalha todo dia mesmo eu acho que isso é muito eu como cidadão brasileiro gosto por isso que inclusive eu quero sempre entrevistar vocês o canal está aberto sempre aqui doutor Carlos que eu sei que você trabalha bastante infelizmente o crime existe como eu falei no começo mas que ele seja sempre lucidado que por exemplo para os parentes do Paulo ele partiu de uma maneira absurda mais triste ainda seria se nunca tivesse sendo feito justiça por ele e assim que a gente consegue deixar você consegue fechar o caixão de fato quando a justiça é feita parabéns pelo trabalho mais uma vez e tendo novos casos é só minha visagem já faz que eu gosto quando os casos são recentes para as pessoas verem que as coisas estão acontecendo tá bom isso aqui é o canal é de vocês eu digo canal não é meu o canal da polícia é da sociedade é das vítimas é de quem precisa falar o canal está aberto para todo mundo aqui muito obrigado doutor muito agradeço Beto sempre à disposição por aqui brigadão até a próxima